Barulho de festa foi assustador, as pessoas gritando a música, porque eu contei um pouco do testemunho da canção. Barulho de festa que eu escrevi durante a pandemia, e depois de viver muitos lutos, perder muitos amigos, e estar há muito tempo chorando no secreto, Deus me deu essa canção. Foi um alívio para a minha alma. É uma lembrança de quem é o nosso Deus, o Deus que transforma o luto em dança, faz do lugar de dor um baile para a gente dançar. Então, Barulho de festa foi assustador. Muito obrigado por esse privilégio. Nós te agradecemos no nome precioso do teu filho. Amém! Amém! E está muito especial. Barulho de festa é uma das músicas mais dançantes que eu já fiz. Se você não assistiu antes, se a galera não assistiu ainda, se prepara para dançar, porque está demais. É hora de celebrar a luta da dança! E transformou o meu luto em dança! Me subits até o próximo vídeo, O que você não assistiu ainda mais? A CIDADE NO BRASIL